Eu não sei se eu consigo aturar um Boomer sendo Boomer. Com todo amor ao Kazema, não dá não, mano. Não consigo. Não consigo ver Boomer. Pô, muita pergunta ao mesmo tempo no chat. Muita coisa. Mas não vou poder responder ninguém agora. Porque agora é o momento da gente vir para a AK. Esse fundo anterior é muito engraçado. Falou o Zoomer. Eu não sei o que eu sou. Porque matematicamente eu sou Gen Z. Isso que é complicado. E depois desse, que nem diz o título, a gente vai ver o vídeo do Nuzlocke do Luba. Vamos ver se ele vai... Se eu vou ser permitido via YouTube de fazer isso. Então vamos ver o que ele vai dizer. Deixa o Boomer ser Boomer? Não. Jamais. Quero impedir todos. Viu que vai sair Pokémon? Pô, eu quero jogar... O foda é que eu comecei a jogar os outros Pokémon, eu não zerei, tá ligado? A gente vai comentando conforme o que eu tava comentando. Porque, tipo, isso é uma coisa muito engraçada. Já começando a interromper. Eu tenho amigo, que é a mesma coisa. O pessoal não consegue mais zerar Pokémon. Não dá. A pessoa desiste no meio. Porque você, tipo, chega um ponto que você fala... Pô, mano, eu tenho que fazer um... Eu tenho que engrandiar, subir de nível aqui. Não dá. Não tá dando. Não dá. Muito trabalho. Quando você tá jogando um jogo no console, que nem a pessoa normalmente faz, não tem isso. Pô, acabei de perceber que o chat fica em cima do corte. Tá tranquilo? Tá tranquilo? Tá. O 2P é a tua internet, Leis. Infelizmente, sinto lhe informar, mas é a tua internet. Mas vamos lá. O Pokémon agora, mas eu não jogo. Saiu, né? O trailer do Pokémon, né? É trailer? Ou só revelou... O que foi revelado hoje? Pô, achei feio pra caralho os Pokémon. É confi... É... Pô, sei lá também. Eu achei escroto. Será que eu tô maluco? Eu tô maluco. Já achei... É aquilo. Esse é o detalhe do... Ah, não. Já aumentei o volume. Eu aumentei o volume. E também é pra, tipo, o meu volume tá mais alto. É porque, tipo assim, como o Casimiro, ele fala muito palavrão... Na verdade, deixa eu refrasar aqui o negócio. Como o Carioca, a gente fala muito palavrão, e eu me policio pra não falar tanto palavrão, eu vou deixar o volume dele mais baixo, porque tu não precisa ficar abaixando o volume toda hora. Cara, como eu falo menos palavrão, meu volume tá mais alto, não vai sair um... Pô... Saí alto no meio da televisão onde você estiver me vendo na sala, tá ligado? Então, eu... Deixar meu volume um pouquinho mais alto que o dele. Vou me permitir a isto, né? Mas... É muito engraçado conversar com o Boomer, cara. Tem um vídeo que eu tô planejando falar sobre design de Pokémon. Ou não, tem vários milhões de vídeos que eu tô pensando em fazer sobre design de Pokémon, porque a gente fala disso frequentemente aqui no canal. Que fala sobre isso. Eu quero fazer uma pesquisa, assim, profunda. Sobre... Essa questão de design. Porque eu acho muito maluco... Tem um amigo meu... Que... A gente... Eu tava conversando com ele, ele... Pô, ele jogou Pokémon só lá atrás, só canto e jotou. E aí, ele descobriu um canal e ele começou a assistir vídeo. Aí ele tá conhecendo os Pokémon novos. Aí ele falou, mano, Corve Knight muito maneiro, cara. Aquele bicho lá também muito maneiro. Começou a falar os Pokémon novos e falando que é legal. Aí eu fui ficando, tipo, cara... Dá pra perceber um padrão aqui. Porque o Corve Knight é a cara de bicho de canto. Porque é literalmente um pássaro espinhudo. É cheio de pontinha. Você vê que ele é todo pontiagudo. Aí você vê, pô, mano, tem uma questão de design aqui. Porque a mesma pessoa que gostou daquele bicho antigo gosta desses novos. Tem algumas conexões. E aí eu queria dar uma análise profunda das coisas. O pessoal em negação no chat, tipo, não, nada a ver, nada a ver. Não, tem tudo a ver. Se tu olhar pro Nido King, tu olhar pro Corve Knight, todos eles seguem um padrãozinho de design. É só não ser do olho, porque eu não parei pra analisar a questão do olho do bicho. Mas quando tu vai olhar, tipo assim, de longe, a silhueta do bicho, ele é todo pontiagudo. É verdade, o Iago trouxe um bom ponto. Só pra quem não sabe, Cacá é designer. E não um nerd. Eu sou os dois. Os dois. Mas a gente vê que, tipo, tem algumas questões de design que... Tu pode começar a pensar, pô, talvez é por isso que tu gosta. Eu quero fazer uma análise científica. O biólogo designer gráfico, exato. É isso feio? Pô, o react do react é sacanagem, mas é... Tá, até comentar. Pô, esse trailer foi muito hype, cara, que tristeza. Eu já falei isso aqui, talvez no meu último vídeo de Pokémon, eu tenha falado a mesma coisa. Mas, cara, eu não sei se eu cresci. Crescer é um bom indicativo de que o Pokémon talvez tenha ficado sem graça. Mas eu joguei o último Pokémon assim, foi uma experiência comum pra mim, tá ligado? Eu só não diria crescer, porque tem gente que cresce e não tem problema. É só que, como o videogame foi ficando mais sério e você foi ficando mais sério, Pokémon, ele não acompanha as pessoas que viram Pokémon. Pokémon, como ele funciona sempre de tentar só trazer crianças novas, porque é a forma de marketing da empresa, ele acaba largando de mão o pessoal que tá ali há muito tempo. E aí o que traz essas pessoas velhas de volta é nostalgia. E aí por isso que, tipo, sempre vai ter Pokémon antigo, sempre vai ter um ou outro Pokémon antigo. Por isso que Charizard é o único Pokémon de... É... o único inicial de canto que apareceu em todos os jogos. Porque ele tenta trazer de volta, fazer você sentir saudades pra poder vender o jogo pro teu filho. É só pra você falar... Pokémon, toma aqui filho, vai se divertir. A intenção é literalmente só, tipo, venda pra suas crianças. Você não gostou? Você não vai ter tempo pra jogar mesmo? Você vai estar ocupado trabalhando? Você vai largar? Então Pokémon tem a estrutura de marketing absurdamente desgracenta, cara. Isso que é tristeza. Mas crescer não é um problema, porque... Depende muito de como tu vê jogo, tá ligado? Eu não gosto de videogame. Então tem uma facilidade muito grande de eu gostar de Pokémon só por ser Pokémon. Porque eu gosto de ver bichinho novo, oficial, sendo mostrado e pensar, tipo... Por causa do meu gosto por design gráfico, que eu comentei já antes que eu sou designer gráfico. De ficar imaginando o que aconteceu? Como é que chegou a isso? Como o nosso menino Casimiro, ele é um jornalista esportivo... O máximo que ele pode fazer é gostar do Cinderace e achar legal o Sword in Shield e o Ginásio. Então tem essa diferenciação. É, por isso implacou... É, a Lolan Form foi só pra poder trazer gente velha. Sempre você vai ver, tem sempre uma coisinha ou outra pra trazer gente velha. Let's Go foi isso. Pra fazer você comprar o Switch e depois... É... Testar o Sword in Shield. É por isso que o Sword in Shield... Quem é o personagem principal do trailer? Leão. O que o Leão tem? Charizard. Por que a história do Leão é o Leão ser literalmente a pessoa mais velha? Que nem a gente falou no vídeo de análise do Leão. Por que ele é pra representar o Boomer? É pra poder trazer a pessoa... Você viu pro Let's Go? Vem dar uma olhadinha nisso aqui. Olha esse cara boladão que é o cara que tem o Charizard. Então... A estratégia de marketing dessa empresa é a desgraça. E sem graça o último Pokémon que eu joguei. Eu não sei se é reflexo da minha idade. Porra. E só pro contexto, o último jogo de Pokémon que ele jogou... Eu acho que foi o Brilliant Diamond e Shining Pearl. E... Por que eu falo disso? Porque o Lee... O próprio Lee... Lee Ganga, pra quem não sabe. Não sei porque você não saberia. Mas o próprio Lee... Ele fez um react até a... Ao Casimiro jogando. Eu não assisti. Mas é porque eu não queria assistir nada de Brilliant Diamond. O Pokémon de Shining Pearl. Porque quem não sabe, eu não comprei esses jogos. É literalmente... O último jogo de Pokémon é literalmente o jogo que tu anda pra frente... E tu chega nos lugares. Essa é a diferenciação que é absurda entre os primeiros jogos e o resto, né? A partir da terceira geração... O Pokémon virou o simulador de corredor. Tá certa a frase? É. Simulador de corredor. Que é a questão da linha reta. O Pokémon acaba sempre sendo isso. A única que diferenciou foi agora em Paldeia mesmo. Mas de resto é só corredor mesmo. Isso me irritou profundamente. Porém eu tenho certeza de uma coisa. Casimiro quando ele joga a canto de novo... Ele vai fazer o mesmo caminho. Todo mundo quando fala de... Ah não, as cantos tinham a liberdade. A pessoa vai fazer o mesmo caminho. Ela sempre acaba fazendo o mesmo caminho. Porque você não joga pensando em fazer algo diferente. Você joga pra jogar a mesma coisa. Então essa reclamação de... É um corredor, só andar a linha reta. Não faz sentido que você vai fazer a linha reta. Você vai se obrigar a fazer a linha reta. Tipo o Heitor falou de saudade de Ratigui de São Silva. Certeza que você joga na mesma ordem. Você sempre vai fazer a mesma ordem. Porque é a nossa natureza. A gente inventou um caminho e a gente como mamífero. A gente gosta de repetir as mesmas coisas. Então acaba que... Essa liberdade... Vai... 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 Gente... Eu não sei se quando eu era jovem eu não entendia nada de inglês. Hoje eu também não entendo. Mas você entende o mínimo da conversa. E aí tudo era um grande desafio. Mas caralho... Antigamente você tinha que ir pra um lugar e tu voltava na cidade e tal. Aí tu ia no caralho 4 e tu pegava a chave... E essa é uma das coisas mais legais de canto. E aí tu pegava o outro bicho. Aí tu voltava. Aí tu pegava o caralho. Agora, meu irmão. Tipo assim. O bagulho do caralho. Tu vai andando. E vai abrindo as portas. E tu vai embora. Bora, tá ligado? A questão do inglês é até um bom ponto. E aí eu até faço a pergunta. Abro a pergunta pro chat. Porque tipo... Eu não sei quem sabe inglês e quem não sabe inglês. Mas aí quem não sabe inglês... Você viu um detonado? Vocês que... É... Não... Não sabem nada de inglês. Não entenderam nada. Vocês leram um detonado pra saber como é que joga? Porque se você... Teve que procurar um detonado? Você tá seguindo uma linha reta. Tem essa complicação. Veio o Ed na hora da pergunta. Pô, o chat... Pergunta no chat pro pessoal aí, vai. É... Tô conversando com um amigo pra gente. Porque é muito interessante. Porque eles não vão ficar tão presos no monótono. É... O conhecimento também acaba facilitando o jogo num nível que tipo... Você já sabe tudo o que fazer. Pokémon nunca mais vai ser difícil. É por isso que tipo... É por isso que até o próximo vídeo fala sobre... Vamos falar sobre isso também. Dificuldade de Pokémon é a coisa artificial que você cria. O que é detonado? Nossa senhora. É, Casamir. Eu acho que eu tô mais perto de você na idade do que dos outros. Porque... Não dá. O que que é detonado? Me pegou. Pô, mano. Detonado. Detonado é uma coisa. Que ainda tem. Mas é o que hoje chamamos de... Let's play. Que você clica pra poder ler. Ver a pessoa jogando e saber o que tem que fazer. Detonado é porque nas revistas tinha lá... Detonando os jogos. Como você derrotar os jogos. Aí virou detonado. Mas é basicamente um... Um tutorial de como fazer as coisas. Pois é. É, por isso que as pessoas fazem nas lockas. Pra poder complicar o jogo que é fácil. A gente fez o vídeo todo falando sobre dificuldade em Pokémon aqui. Explicando todos os aspectos de dificuldade. Todo mundo aqui... Todo mundo que tá na live já sabe. Não, não. Não é o Arceus não, tá ligado? Não é o Arceus não. É o BDSP. É o outro lado da Mega Evolução. O Arceus eu não... Então não é o BDSP não. É Mega Evolução? É XY? Pô, mano. Pô... Se é XY aí... É, mas ele jogou o BDSP. Let's Go... Let's Go tem Mega Evolução? Eu não lembro... Eu não lembro de... É porque eu não joguei também esse jogo bosta. Jogo horroroso. Tem Mega Evolução em XY? Não é possível que o Let's Go tenha Mega Evolução. Cara, que loucura. Esse é o... Eu... Vamos lá. Responda. Eu tô escrevendo o vídeo de... Do mês que vem. Vídeo de janeiro. E aí eu tô falando... Tô falando sobre os jogos de Pokémon. E aí eu tô tendo que me segurar absurdos pra não falar mal de Let's Go. Nossa, que joguinho horroroso. Mas é, eu não sabia que tinha Mega Evolução. Mas aí, pô... Também quer pegar o jogo ruim, caraca. Pô, jogo ruim. Esse novo você pode fazer qualquer ginásio em qualquer ordem. Isso é uma merda pra mim. Uma merda. Sword in Shield. Isso mesmo. É isso aí que eu joguei. Ah, Mega Evolução não. Ele confundiu com o Gigantamax. E ali a linha reta pra caramba. E se ele não gostou do ginásio de Sword in Shield, aí ele não pode mais jogar Pokémon nunca mais. É complicado. O Turo tem queixo quadrado. Que porra é essa, cara? Barba... Harmonização facial, irmão. Olha o futuro. Escrota, mal feita. Pô, caralho. É inacreditável. Achei uma... Porra, é foda, cara. Os fãs do Pokémon, com o máximo respeito desses caras aí que produzem conteúdo. Pô, achei feio pra caralho esse pato, porra. Pô, mano. A gente começa a ter a nossa divisão aqui. Pô, mano. Complicado. É, tem demais o que se dropar SV. O Kazé dropar SV. Tava acompanhando ele jogando e nada parou. É... O cara que acompanha o Vasco não pode ser feliz jogando um jogo. Eu digo isso sendo alguém que acompanha o Vasco e sofre pra jogar jogos. Já falei essa porra, né? É revoltante, cara. Já tem um pato famoso, cara. Já tem um pato fam... Tá falando do Pato Donald? Já existe um pato famoso no mundo do Pokémon. Descubra outro animal, porra. Caralho! Aí... Ele tá falando do Psyduck? Ele tá falando do Psyduck. Aí é complicado, irmão. Mal sabe ele. Mal sabe ele! Já tem um pato famoso. É o Psyduck. Famoso pra caralho. Porra! Eu vou escolher essa merda, inclusive, de novo. Só escolho de água. Foda-se. Não tem opção pra mim. Meu irmão... O bicho vira o carnaval. É complicado. Porra, um gato aqui, cara. Um gato. Isso aqui é sacanagem. Isso aqui é uma loucura, porra. Isso aqui não é nem um Pokémon, porra. Isso aqui é um... Caralho inacreditável. Isso aqui é inacreditável, porra. Parece um Digimon. Parece um... A melhor parte é... Nenhum deles parece um Digimon. Mas é porque eles são muito cabeçudos. Comparado com o que era antes, eles ficaram muito cabeçudos. É... Isso é uma das coisas que realmente mudou de design, que é... Todo bicho ficou muito cabeçudo. É que não tem cara de Pokémon, tá ligado? Isso aqui é sacanagem. Isso aqui é brincadeira. Porra. É revoltante, cara. E é um dos maiores problemas pra você conseguir atrair público mais velho. Porque como o público mais velho, ele quer ver os bichos boladão, gigante, monstruoso e tudo mais... Tu não mostra a última evolução dos bichos. Os caras não vão... Não vão. Simplesmente não vão. Não dá. Tem o que fazer. E é que não adianta fazer um bicho com personalidade. Ele não quer uma personalidade. Ele quer um monstro pra sair no soco. Então, tipo... Se tu não bota um monstro pra sair no soco, não vai atrair esse público. Caralho, pô, bizarro. E, pô, tipo assim, não tem muito o que fazer, né, cara? Porque eles perderam a criatividade dos bichos, tá ligado? E... Cara, eu não acredito... Nossa, o... O mundo é completamente previsível. Eu... Hoje de manhã. Hoje de manhã. No Twitter. Eu comentei sobre isso. Isso é loucura. Cadê? Deixa eu... Aqui, ó. Eu achei meu tweet, mas meu tweet desapareceu pra mim. Eu... Hoje de manhã. Eu... Ironicamente. Cadê o... Tava falando sobre isso. Que é... Esse post aqui. Sobre... Dragões em outras séries. E dragões em Pokémon. Sushi, a maçã, a ponte, caracol. Quem não me segue, me segue lá. E eu falando sobre como... Isso é engraçado. Falar que tá sem criatividade é a coisa mais errônea. Porque... Não tem coisa mais criativa do que você fazer 20 mil coisas diferentes. Completamente diferentes. Terem, por exemplo, o tipo dragão. Eu não sou o maior hitter de Digimon, não. Até porque, tipo... Tem Digimon. O... O próprio amigo meu que eu falo... Que falou que eu gosto do Corviknight. Ele é Digimon pra caramba. O meu problema é só quando a pessoa se perde no personagem. X-V-Mon estranho demais. Pô. Parece Flamedramon pelado. Mas... Mas é porque ele realmente é o Flamedramon pelado. A... A biologia... Da Digi-evolução... É divertida. Não vou elaborar. Eu vou deixar aí pro... Rafa. Rafa. Vai lá. Faz o vídeo. Faz o vídeo sobre a biologia de Digimon, por favor. Porque eu nunca vou fazer um vídeo sobre a biologia de Digimon. Explica a questão biológica do Digi-ovo, por favor. Mas... É... O que eu tava falando? É... Não é a questão de... Falta de criatividade. Porque... Não tem coisa mais criativa do que tu ter dois patos de água. Vamos fingir que o psado aqui é um pato só pra ele ficar feliz. Dois patos de água que são completamente diferentes. Isso é literalmente a definição de criatividade. Você conseguir pegar o mesmo prompt e fazer duas coisas completamente diferentes. Criatividade é isso. Um é um pato com cabeça... Doi de cabeça, poderes psíquicos. Ele não é um pato, mas vamos fingir que é. E o outro é literalmente... O pato sambista. Então... Isso é literalmente a definição de criatividade. E sem falar da biologia, né? Porque... Não é biologia informática, hein, Digimon? Vocês são os humoristas, tá? Mas... Observe que é o quê? É o horto em torrinco. Ele é literalmente o horto em torrinco. Procura o meu vídeo. A maior mentira da Game Freak. É um vídeo que é... É o maçuda na thumbnail. Maior mentira da Game Freak. Isso foi logo depois de Surgeon Shield. Pra quê? Pra poder a galera... Achar. Tá falando mal de Surgeon Shield? Pra quem sabe eu não falo mal de nada, né? Aparentemente. Eu sou o maior apassador de pano da Game Freak, aparentemente. Lembrar que esse é o meu título oficial na comunidade. Obrigado. Só porque eu não falo... Não fico focando em repetir a mesma coisa. Tipo, pô, olha esse Pokémon aqui, tá ligado? Porra. É a mistura de... Eu concordo com ele. Vários que eu já vi. Não tem muito o que fazer também. Ele já... Concordo. Olha essa bosta. Mentira, eu não odeio o Palmo. KK contratado pela Game Freak. Isso é verdade. Isso é verdade. Contratado, só falta me pagar. Por favor, Game Freak, dá um dinheiro. Acho muito engraçado como a Game Freak é muito mão de vaca, cara. Isso que dá... Isso dá raiva. Sabe o que é muito mão da comunidade de Pokémon? Literalmente, eu virei pro chat. Tá literalmente um embaixo do outro. Tá ali, ó. Tá logo ali embaixo, ó. Lá no finalzinho. O Iago comentando. Pior Pika-Clone. E o Bruno logo embaixo. Melhor Pika-Clone. Eu adoro Pokémon por causa disso. Eu adoro. Porque tu vai ver duas pessoas falando sobre o mesmo bicho de formas completamente diferentes. Um cara falando. É a melhor coisa que tem. E o outro. Por favor, deleta. Cara, isso é muito bom, cara. Não dá. Dá pra mim. Meu Deus, não posso, Gabriel. O meu dever como reactor é fazer um vídeo de 35 minutos do Kazé. Virar um vídeo de uma hora e meia. Infelizmente, esse é o meu poder. E dá pra ver que ele tá ficando cada vez mais puto. Porque ele tá segurando já a cabeça. Ô, Casimiro aí. Não sei se você viu, mas tem um que é uma azeitona. É, tem um que é um sorvete. Pô, essa geração nova aí eu não curti muito não. Tem um que é um sorvete. Essa geração nova. Cara, eu adoro isso. Eu adoro isso, cara. É muito divertido ver. Porque você que é mais novo, e até quem é mais velho agora também pode pensar sobre isso. Você que é mais novo, você vê que você consegue separar bem as gerações. Você que vai ficando mais velho, você não vai conseguindo memorizar tão bem. Eu, quando alguém fala oitava geração, eu tenho que calcular na minha cabeça. Carlos é seis. Qual é a sete? Tem algo antes de Alola? Não, Alola é a sete. Então, quer dizer que depois... O que tem depois de Alola? Tem alguma coisa? Eu não lembro. Ah, é Sword in Shield. Eu demoro quando passa da sétima. Eu demoro a lembrar. Isso sendo o meu trabalho. Meu trabalho é lembrar dessa bosta. E eu tenho que ficar calculando na minha cabeça. Porque a gente vai não conseguindo gravar as coisas. O Nova. Nova. Confirmado. É porque o fã de Pokémon, ele é muito fã de Pokémon, tá ligado? Então ele releva a porra toda, moleque. Releva qualquer porra. Não relevo não, porque as evoluções de Kanto são uma bosta. Porque é só um Pokémon sendo multiplicado por três. Tanto o Magnemite, quanto o Diglett, quanto o Grime e o Dodô. Aquilo não relevo não. Aquilo acha uma bosta. De perda. E aí é onde entra a coisa. Nostalgia é uma bosta, né cara? Nostalgia é a tristeza. Deu o senso crítico. Pô, primeira geração. Uma pedra. Caralho, que imita o Gabigol. Caralho. Eu quero muito, eu quero muito saber se o Lee, o Lee Gengar, pra quem não sabe, ele é flamenguista. Se ele coloca o nome do Geodude dele de Gabi. Por favor, cara. Se ele não faz isso, ele tem que fazer, cara. Lee, se tu não faz isso, é um erro de caráter enorme seu. Todo Geodude tem que se chamar Gabigol. Porque não dá, cara. É absurdamente bom. Porra, evolui por um golem, caralho. Pô, sou uma pedra que rola aqui. Faz o caralho a... E voltando à criação sobre o vídeo de design. Esse que ele tá comentando é bom. Porque você vê que a gente sempre, na hora de falar bem ou mal de alguma coisa, a gente faz um recorte positivo. A gente sempre olha praquilo que a gente gosta e ignora aquilo. Quer dizer, não gosta do Goldin e do Seeking. Ele não gosta do Sil e do Dilgong. Só que essas coisas não voltam na sua cabeça porque você não tem uma memória positiva. Quando você vai envelhecendo, você vai pensando só dos pontos negativos mais do que do positivo. Então você acaba focando na parte positiva da nostalgia. E quando você tá olhando pras coisas novas que você teria que, teoricamente, aprender e você se negar a aprender, e tipo, isso não é só com Pokémon, isso é com tudo. Você vai vendo as pessoas mais velhas que vão se recusando a aprender coisas novas frequentemente. É... Não todo mundo, obviamente, né? Tô fazendo um recorte também. Eu tô provando o meu ponto fazendo a mesma besteira, que é fazer um recorte. Mas você vê que a gente faz um recorte sempre daquilo que a gente vai usar como argumento positivo pra gente e negativo pros outros. É divertido. Não tem Pokémon mesa. Para de inventar. Já tem Pokémon ruim o suficiente pra você usar de exemplo. Uma mesa? Não é possível, pô. Qual é uma mesa? Mesa é mesa. Pokémon é Pokémon. Bicho é... É bicho. Eu não preciso botar o Magnemite na tela. Eu vejo muita gente falando também do... Até... Um contra-argumento que as pessoas usam muito é falar do Voltorb. Só que o Voltorb não é um bom contra-argumento porque o Voltorb é um mímico. Ele não é uma Pokébola. Ele é um mímico. A gente fala disso no vídeo do... Explicando o Voltorb e isso em Voltorb. Então, ele não é um bom exemplo. Quando vocês foram falar de Pokémon objeto da primeira geração, você fala do Jodude. Ele é uma pedra. A pedra é um objeto. O Avalog é uma mesa, bem não. Avalog... Avalog... Ele não é uma mesa. Ele funciona como uma mesa. É verdade. Eu... Eu falo do Jodude. É uma pedra. Mas... Mas é normal porque, tipo... A gente jogou isso. Ele... Ele... Casimiro tem quantos anos? Idade Casimiro Miguel. Trinta anos. Pô, tem trinta anos. Tô mais perto do Casimiro do que de vocês inteiro, chat. Lucuro. Mas... Trinta anos. Jogou o Red Green Blue na infância. Então, você tem aquele apego fácil do... Como é que é a palavra? Do... Místico na sua cabeça. É muito mais fácil ser feliz quando você é criança. Dá pra se resumir nisso. E ele mesmo falou isso. Começo. Eu só quero dizer. O cara que falou pra mim pra poder dar play no vídeo logo e parar de pausar deve estar muito puto. Porque tem quatro minutos de vídeo e meia hora de live. Eu vou tentar falar menos. Aí ó. Aí ó. Plausível. Tudo plausível aí. Falou bem do Pokémon do... Do... De Carlos. O Smolleve. Ele é a cara de bicho genérico de RPG. Não dá, cara. Eu vejo ele como um mob de Final Fantasy, cara. Ele é a cara de um bicho de Final Fantasy aleatório de uma fase de grama. Nunca joguei Final Fantasy. Isso aí também. Esse bicho aí... Toda geração tem um também. Ele não pode falar do Smolleve porque é literalmente igual a Odish. É literalmente igual a Odish. E aí você vê. É o recorte. Você acaba recortando sempre aquele... Vai falar do sorvete. Vai falar da mesa que não existe. Isso é um padrão. Argumentativo que as pessoas usam. Casimirou um beijo. Não tô falando mal de você, tá? Vou deixar isso claro. Pra ver a última evolução desse pato do caralho. Tá ligado? Alguém sabe qual foi a reação dele ao ver o Koko Aval? Eu preciso saber o que ele achou do pato sambista. Eu preciso. Esse pato parece que vai comer tua esposa, pô. Sabe qual é? Olha a cara desse pato. E... Casimiro Previsões. Mano. A última evolução dele vai ser um cara tipo... Consegue ver esse pato sendo normal na última evolução? Não, ele é tipo água. Duh. Essa perna dele não espichar. Ele vai ter um cabelo. Olha o cabelo dele, pô. A animação dele. Ele joga o cabelo aqui, ó. Casimiro mestre do game design? Do design gráfico? Olha lá. Ele é um pato vaidoso, pô. Ele não é um pato de sacanagem, tá ligado? Ele é um pato que ele vai comer gente, pô. Tá ligado? Porra, b... Tá vendo como o design gráfico é uma maravilha? Você tenta criar uma personalidade pro bicho que passa sem você falar uma palavra. Qual é que você não precisou falar nada? Ele só precisou ajeitar o cabelo. Passou a imagem. Comedor de casada. Acabou. O pique do Elvis Presley, né? É isso mesmo. O Elvis... E aí você vê. A personalização e personalidade do bicho ultrapassa as palavras. O Elvis Presley. Porra. Aí. Piguezada XD. Como é que eu me lembro o nome do Piguezada XD? Eu esqueci. Caraca. É o nome composto. Pô, mano. Não dá. Esqueci a lor do Casimiro Miguel. Esqueci o nome do Piguezada. É... Tem Augusto no segundo nome? Não lembro agora. E galera achando que ia ser pirata. É porque pirata também valia... É, não faz sentido ser pirata sendo que ele era literalmente o vaidoso. Porra. Olha isso, cara. Puta que pariu. Que bagulho horrível. Deixa o porco andar, cara. Porra. Olha só, velho. Já... Pô, pelo amor de Deus, hein. É loucura. É loucura isso aqui. É loucura. Olha como é que ele anda, moleque. Olha como é que ele anda. Você já viu um porco andando? Já tem o Tepig, não tem? O Tepig é o... Não existe só um tipo... Uma espécie de animal no mundo. Tem... Pera. Tepig é o Tepig é o Tepig é o Tepig é o Tepig, que já é um porco. Sponk. Uma porra, é isso mesmo. O KK vai sair do react com briga com o Casimiro. Não! Mas, irmão, eu convivo com gente pior que o Casimiro. O Casimiro tá só dando a opinião dele. Falando, ah, esse aqui é todo esquisito, todo feio. Não brigo com pessoas por opinião diferente. É certo que a opinião não seja um crime, é importante deixar isso bem claro. Posto, bacana, trocando com o amiguinho. Pô, olha esse f... E aí você vê... O Venonate e o Lechonk. Dois bichos redondos que andam esquisitos. Não, não sei se é canário. Fala. Olha isso aqui, velho. Isso é pica. Olha esse pokémon, moleque. Ele... Caralho, meu irmão. A cara dele é de doença. Tá ligado? Ele é... Ele tem... Ele é peçonhento. Tá com oé? Tu olha pro Venonate e fala assim... Porra, nem fudendo. Esse bicho aí vai pegar. Tu vai pegar uma zikizira no teu corpo. Vai morrer. Tá ligado? Olha isso. Ele não gosta da Clefairy. Mas isso aqui é engraçado. E aí você volta naquele ponto do espinhudo. Parece monstro. Que mudou completamente o pokémon. Virou tão marketing a ponto de tipo... Vamos focar em fazer bicho pra vender. É... Que tipo... Essa questão do design de ser um bicho que parece amedrontador. Vai desaparecendo. Vai diminuindo bastante. Ainda tem tipo... Se ele vê o Hydreigon ele vai gostar. Se ele vê... É... Alguns paradoxos ele vai gostar. Se ele vê... Pô... Tem que pensar em mais alguns exemplos até de... Scarlet Violet. Mas é sempre a questão do recorte. A pessoa sempre vai fazer um recorte. Sempre que você for falar com alguém e ela começar de boomerzinha. Você faz... Você... Pega o recorte da pessoa e inverte. Você consegue ver o que a pessoa gosta. E aí você consegue apontar pro... Serulad. Ele não vai gostar do Serulad porque eu acho que... O Serulad é muito humanoide. O recorte dele é monstro. Ele quer... Ele deve gostar pra caramba do... Do... Do High Horn. Do Raidon. O Charizard. Que é o monstro gigante que vai sair no soco. Tanto que ele fala... Bicho personhento. É o bicho que vai te atacar. O bicho que tem medo. E aí vai naquilo. É a forma que ele viu na hora que era da infância dele. Tipo... Eu quero sair no soco com o bicho. Com o Kaiju. Tem gente que... Eu gosto desses bichos fofos. Por exemplo. Gente que não gostava de evolução dos iniciais. Gente que gostava do Bossauro porque ele é fofo. Tem nicho dentro de Pokémon desde sempre. Caralho. O bicho é... Vou te matar. Foda-se. Eu sou super sonhento. Eu sou venenoso. Tu olha pra... Porra. Olha essa mega evolução. Isso aqui tá de sacanagem. Porra. Caralho. Porra. Virou a Carmen Miranda mesmo. Botou o bagulho na cabeça. Nada a ver. Se ele ver o Oricórnio já era. Quem aceitou isso, cara? Quem que achou legal? Não é possível. Bicho. Olha essa porra. Que que é isso aqui, cara? Porra. Isso aqui é o Cloister da nova geração. Olha essa merda. Porra. Tá de brincadeira. Que porra é essa? Caralho. Que porra é essa? Eu não precisei nem falar do recorte que ele mesmo já fez. Olha isso. Meu Deus. Porra. Caralho. Porra. Porra. Olha o... Não. Irmão. Tu tem medo. Porra. É o Gengar. Ele vai entrar no teu sonho. Ele vai te comer. Porra. É o papo da personha. Porra. O outro Pokémon é um gelo. É um gelo. Porra. Jesus. Que isso? Será que ele tem medo da Clefairy? De noite. A pipi aparece. Pipi. Tá caindo no chat. Caguei nas calças. Porra. Caralho. Olha isso é maneiro. Tem que ser falado aqui. Lorante por exemplo é a cara do Scyther. E ainda bem que o Orphorme foi cortado dessa cena aqui. Porque se ele viu o Orphorme acabou. Na verdade eu não sei né. Não sei. Vai que ele gosta do Orphorme porque lembra do Onix. Lendado. Aí né. Porra. Tipo assim. Muitas críticas né. Eu não sei nada sobre o jogo também pra ficar criticando tanto. Mas me irrita. Opa. As presentes imagens não são reais no jogo. Óbvio. Olha a qualidade disso aí. Era isso que o Pokémon tinha que fazer. Lança um jogo com essa qualidade. Os Pokémon já é a sua antiga. Porra meu irmão. Vai. Eles fizeram. Chama Let's Go e você não gostou. Cara. Eu já falei. Pokémon tem que ser sempre mais feio possível. Não dá. Vai vender mais que água no deserto. Quanto que Let's Go vendeu? Eu não. Fiquei curioso agora. Porque como eu não joguei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não lembro. Porque tipo. Pô. Não dá cara. Não dá. Pra ser. Tem como. Game Freak é literalmente 13 pessoas e um cachorro. Sempre vai ser feio. Porque é uma bosta. Os caras não sabem fazer jogo. Os caras nunca souberam fazer jogo. Esse é o problema. Tinha que tirar a Game Freak e empurrar pra outro lugar. Casimiro inventou o remake de canto. Quase 15 milhões. Vendeu um pouco a mais que Legends então? Foi isso? É... Não. Tipo. O Game Freak é muito incompetente em programação. Não dá. Pede pra Rockstar. Vendeu mais que Legends? Ah não. Mas é que a Elexigold tem muito mais tempo do que Legends. O que é louco a Elexigold ter vendido mais que Legends? Ah porque são dois jogos também. Tem isso. Você vê que ele fala um talvez quando ele vê o Korayno de frente parecendo Intimidador ou Espinhudo. Isso é um boneco de Yu-Gi-Oh. É aquele troço. Dragões do Yu-Gi-Oh. Eu nunca vou superar o formato fálico do Mirai-Dol nessa cena. Não é possível que eles olharam pra isso aqui e não falaram. Rapaziada, acho que não é uma boa dente. Não é possível. Pô, olha isso aqui. Isso aqui é um Transformer. É um Bumblebee. É um foda-se. E é por isso que, tipo, a questão da história do jogo é muito complicada de separar desde a quarta geração mas desde a quarta desde a terceira, na real todo o design de todos os Pokémon todo mundo, tipo, todo mundo que é envolvido na história todo mundo, todos os Pokémon o Gulpim, Rosélia o Brilum, o Kecton, todo mundo é envolvido na história dos dois lendários porque é o Gulpim e o Ground desde a terceira geração tudo se conecta. Acho que desde Kanto também a gente pode falar disso de Kanto Kanto tem como a gente também traçar um paralelo com a Pokédex toda com a história do lendário que no caso é o Mewtwo então o Pokémon todo mundo, todo mundo tá envolvido no design de todos os Pokémon da Pokédex tá envolvido na história principal tá envolvido tu não consegue não pode tirar os dois lendários aqui é a mesma coisa o plot da história aqui jogar Pokémon por causa de história quem já viu alguém fazer isso, né? só eu faço isso tu não tem como ignorar esse é o problema mas acaba sendo ignorado porque imagina eu ler, velho ler jogo de Pokémon esse Pokémon aqui pô, as referências dele até que são maneiras assim, tem umas referências caralho, legal o cara tem uma roda na barriga tá ligado? é foda porque tem muita referência que eu não vou pegar, né? porque eu também não sou um estudioso da bola só que pô, isso e lembrando que ele também pelo que ele mesmo falou vamos ser chato também nem todo mundo precisa saber tudo, tá gente? porque eu vejo as pessoas comentando agora eu vou defender o Casemiro e vou falar mal de vocês eu vejo frequentemente as pessoas falando em discussão no Twitter ah não é porque você não sabe que o verdadeiro motivo desse Pokémon ter este design é pra poder fazer referência a isso é verdade eu vi no Cacau Mestre Pokémon já vi isso frequentemente acontecendo e aí eu vamos lá um detalhe nem sempre a ideia é bem executada eu falo da ideia eu falo do que que eles estão pensando não necessariamente foi bem feito e até as pessoas não gostarem do que foi feito também tá bom acontece a gente viu no próprio chat aqui com o Palmo a ideia é fazer a versão do Picaclone dessa geração tem a ver com o Desfibrilador porque eles queriam fazer o Revival Blessing eu chutaria que ou o Habska ou o Palmo foi feito primeiro aí depois eles fizeram um golpe e depois falaram pô esse golpe serve pra esse outro bicho e aí criaram outro vamos fingir que o Palmo veio depois a gente pensava pô esse golpe é maneiro vamos fazer um Pokémon o Desfibrilador aí saiu o Iron Hands saiu o Palmo a gente pensava pô Palmo vale mais a pena não quer dizer que é bom só quer dizer que é uma ideia a ideia foi executada definir onde foi executada o adjetivo bom ou ruim aí é outra coisa é tipo eu vi alguém comentando sobre eu não lembro agora se foi no vídeo ou no Twitter alguém comentando tipo ah não porque na Bubapedia tá dizendo que gente Bubapedia é criado por pessoas tipo eu que inventa a coisa na cabeça o meu canal inteiro é a fonte e voz da minha cabeça posso fazer análise por saber design por saber biologia dá pra entender não necessariamente a pessoa realmente na hora de fazer o design ele pensou não esse pescoço apesar de que lendário sempre vai ter isso mas vou usar o Mirai no exemplo esse pescoço vai ter a roda porque lagartos eles tem isso e aí eles podem inflar pra poder chamar atenção não necessariamente foi isso provavelmente foi mas não dá pra botar a mão no fogo por alguém que a gente não sabe quem é o canal do Cacá é um desabafo de uns malucos pois é basicamente isso então tipo você consegue imaginar o porquê porque as pessoas não ignoram a realidade tipo a pessoa não ignora o lagarto que tem isso no pescoço e fez porque deu vontade foi o que ele pensou pensou pô esse bicho vai servir muito bem pra isso o comentário do Theo ali foi bom porque ele falou Cacá é tipo o nosso professor Pokémon por quê? porque assim como o professor Carvalho e todo mundo tudo que tá na Pokédex é só coisa que ele observou não necessariamente é um fato é literalmente só observação é que nem biólogo é observação do bicho no ambiente a gente vê isso com o Legend de Zarceus que ele tipo a gente vê que o começo da Pokédex é de observação na selva então sempre acaba sendo observação o Cacá pensando na Little Hands ah mil falas tipo que nem um nerd os designers quando estavam fazendo Little Hands de verdade ah faz a mão grande possível é bem possível mas quando tu olha tipo os paradoxos todos eles tem uma questão de energia todos eles tem uma questão de como eles fazem energia e aí você pensa na Lord o que o Mirai não é que ele veio ele era o deus do futuro ele traz energia de baixo pra cima os outros biólogos então você começa a conseguir pensar em qual o sentido na hora de criação mas pode ser só coincidência porque voltando a Pokédex não é uma realidade porque vale lembrar a Pokédex chama o Slobro de caranguejo o Slobro não é um caranguejo a gente pode ter certeza que ele não é um caranguejo então vale lembrar que não é realidade o vídeo ainda tem mas quase meia hora isso não é Pokémon desculpa isso aqui não é Pokémon isso é Pokémon é literalmente quem fez isso não é Pokémon o máximo da tecnologia Pokémon que eu aceito é o Raikosa acabou acabou isso aqui é putaria isso aqui parece que o o Raikosa foi no RuPaul tá todo perequetado paramentado tá ligado pô pior que é pior que é isso aqui também é cabelo rosa sacoar eu gostei mais desse ainda do que esse aqui isso aqui é sacanagem é um lagarto que tem um porra não dá e aí vamos ao detalhe importante ele comprou o jogo essa empresa é desgraça essa empresa é desgraça não tem como ó e os dois tem uma barriga de de verme caralho tá ligado são um porra é o que eu falo nem sempre o design vai ser bem executado a intenção era fazer os bichos que são os paradoxos né um do futuro outro do passado de um bicho que é uma moto cada questão histórica de pau dé só que ninguém vai ler isso ninguém vai ler o jogo então na hora de pensar na criação do jogo se você é aquilo se você pensa demais na hora de construir o seu design você tá esperando que as pessoas que tão assistindo tão jogando vão pensar demais ninguém vai fazer isso é isso aplicaria os nomes de pokémon por isso que sai daqui errado não sei mas isso aplica ao nome dos pokémon sim tanto que o nome do miúchu pô o pior nome possível miúchu é o pior nome possível pô não tem como mil dois porque ele é o clone do mil literalmente quem criou o nome e aquele troço é isso que o anime destruiu o pokémon de fazer o pokémon repetir o próprio nome o pokémon repetir o próprio nome é o que matou é o que complicou tudo porque aí a lore de um mistura com o outro acabou acabou não tem o que fazer você acaba achando que o pokémon fala o nome dele os nomes foram colocados por causa que ele falava o nome mas os pokémon originalmente só faziam me me girl aí que complica o slow bro não vai falar que ele é devagar um cara sabe é uma observação e aí entra aquele maior problema a gente vê o nome traduzido a gente não vê o nome original japonês dragão dragão com gases não dá irmão desculpa calma aí dá um luftop pro bicho tem que caralho sem sacanagem sem sacanagem não vamos 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 na moral olha só sem sacanagem isso aqui é absurdo isso aqui é muito é porque eu quero ver um negócio sacanagem sem maldade sem maldade isso aqui esquece né tá falando da elite isso aqui é elite do pokémon tipo assim não tem erro isso aqui o único daqui que eu considero elite é o hortorto não dá não esse design aqui é muito brabo terapagos 2 terapagos 1 né né é tudo perfeito tá ligado isso aqui é perfeito absurdo não tem o que errar boomer é muito em bom cara aqui não tem o que errar tá ligado será que ele vai comentar sobre o rato se são o rato o problema é o que ele falou que é a repetição do mesmo animal não tem cara aqui vai embora ó foda foda isso que é meio inútil mas vai eu sabia que ele não ia gostar de Clefairy e Clefable talvez ele goste de Glypuff só por causa do anime também a gente eu não sei se o Vulpix é porque o Nineteus é muito maneiro tipo ele é todo pontudo ele tem linhas finas ele entra na questão de como o design é feito nos detalhes mas ele ainda é fofo acho que o Nineteus acaba sendo o limite dele vamos ver porra lindo porra o Nineteus é lindo lindo ele não é brabo ele é lindo o Gloom cara o Gloom é doente o Gloom vai te passar doença porra se tu pisar no Gloom tu vai pro caralho e canto por ser 25% veneno esse sentimento acaba passando muito fácil porra o Vulpix veneno 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 o Paras e Paracetina é veneno mas é o bicho sofrendo caralho contraponto a beleza mas ao mesmo tempo peçonhento o Paras é foda também apesar de ser inútil é bonito diglet diglet maneiro isso aqui mais ou menos também mas vai se diglet saísse hoje ele odiava e achava imbecil o T3 a gente tá fazendo aqui um estudo sobre design né rapaz a gente tá fazendo aqui um TCCA análise do Casimiro vai se você olhar friamente o Dug3 é uma merda mas tudo bem o MIA mas tudo bem por que tudo bem Casimiro por que é legal o personagem ajuda ele também no desenho o Pé é uma coisa do Diglepuff provavelmente é que ele pulou o Diglepuff eu não sei ele acabou não comentando ele deixando claro que até vai mas é de novo Pokémon não é um ponto importante para a vida do Casimiro não é importante criar uma opinião de verdade não tem que criar mesmo não é pra gente aqui os esquisitos é lindo também o Pé se é maravilhoso isso aqui é foda esse cara é foda e o Golduck ele é essa parada justamente o que do patinho feio ele não é um pato sem tamanho porra do caralho foda porra olha o Primeape vai e toma é verdade o Ani High Leip quero saber é 100% emoção ah não mas aí a gente quando a gente tá defendendo os Pokémon também é 100% emoção talvez 95 vai ainda tem o Kappa também isso aqui espanca qualquer um na porrada tá brincando lindo eu tô pensando em outros Pokémon lutador mais atuais que são comparativos ao Primeape nas gerações mais novas não lembro também e foda eu sempre sempre uso sempre uso PoliReal PoliRef como um bom exemplo de péssimas evoluções de canto porque é literalmente ele só que maior é é muito absurdo é só tipo eu eu depois da academia ele deve gostar do Pangoro verdade Pangoro é um bom exemplo Pangoro é um bom exemplo isso não sei irmão foda-se é um bicho tudo bem legal talvez se fosse lançado hoje eu ia achar uma merda mas como foi na minha infância eu acho do caralho de novo ele sabe é porque tipo é divertido você falar bem e mal das coisas porque é engraçado é o até passa faz sentido pra mim por terem sido feitos nos anos 90 e foi a primeira gen por isso que eu numa gen tipo a 8 e algumas novos copinhos se design simplistas eu pego birra ah cara mas é que tá eu não me incomodo porque no final das contas é são várias pessoas diferentes trabalhando em criação de designs diferentes nas novas gerações então eu fico pô eu acho muito bom que tenha vários designs diferentes pra todos os gostos diferentes vai ter Pokémon bom pro pro Jamuner hoje em dia que nem eu falei do Corvinite lá pro meu amigo porque é muita gente diferente pensando em público-alvo diferente é legal é por isso que Pokémon é legal mais legal hoje em dia porque ele tenta agradar todo mundo então tem várias opções diferentes pra gosto diferente e aí você pô mas ele tem menos Pokémon pra mim cara mas aí isso é complicado não tem como agradar todo mundo então você não tem como agradar todo mundo 100% então se agrada todo mundo o máximo que der ninguém vai se agradar 100% então agrada pouco pra cada que aí todo mundo vai poder jogar o jogo esse marketing dessa empresa é desgraça por causa disso é um bicho que ele não tem uma barriga ou uma boca isso aqui é um intestino mas tudo bem vamos deixar não vamos explicar biologia de girino é cadê ele amaria o Ashifu se lançasse antigamente com certeza o Ashifu é muito brabo também o Ashifu é um que destruiria o Primeape querendo me dizer que eu não estou evoluindo quando eu vou pra academia olha eu não vou responder porque eu quero a sua saúde o seu bem vá pra academia é bom eu devia voltar à academia também é um ser humano ele tem uma comentário do Ike aqui é muito bom perdão vou pausar de novo é as três vezes que eu quase virei Jane Wunder foi quando eu vi o Alolan Persian o Calyrex e o Palmo eu entendo o Alolan Persian é de novo design quando ele é pensado tipo muito ah vamos fazer isso aqui por causa daquilo por causa da história design quando é muito bem pensado ninguém vai ler a sua intenção irmão esquece isso aí você tem que fazer algo básico tipo Quaxley pato cabeludo animação lá de balança no cabelo é porque também não tem como você fazer todos os pokémons de uma nova geração eles terem a apresentação assim igual ao Quaxley onde você consegue botar a personalidade numa cutscene os pokémons não vão ter isso exceto os pokémons que tem uma personalidade que não se encontra eles tipo se tu encontra um avestruz que ele olha pra você sai correndo e enfia a cara no chão pô você entende o que que ele é é um bicho medroso você consegue traçar a personalidade mas nem todos vão ter como você fazer isso pra uma animaçãozinha mas aí os outros exemplos Calyrex Calyrex eu gostei de primeira eu achei ele cabeçudo eu não dá ele é muito bom a mão mas ele tem um é foda-se é um bloomin' group porradeiro foda-se isso aqui esquece elite surdo gênio colher irmão foda-se esquece também absurdo foda isso aqui é foda esse daqui é um que você você não é de imuna mas você gosta do Lacazan você gosta do Machamp porque aquilo tem design bom sempre é foda pra caralho foda foda isso aqui é foda o anime carrega e de novo venenoso é pra caralho foda também gigante isso aqui é gigante o Graveler é meio merda eu não gosto muito do Graveler não tu já quer porque o Jodude tu aceita mas tu quer chegar no Golem logo não tem jeito e aí vem um problema colher pois é colher é um bom argumento e ele fala mal do Jodude agora assim ele começa a pensar é o Jodude é meio bosta só uma pedra mas o Golem é maneiro esse é o problema esse é o problema da Game Flick pra conseguir vender as coisas o dia 1 dele ele quer ver um monstro final e aí na hora do marketing se você mostra a versão final tipo o Corviknight e o Dreadnall você perde as pessoas que querem ver a evolução no jogo tu não tem como ganhar não tem como ganhar é muito difícil lindo o Rapidesc é maravilhosa do caralho perfeita construção do personagem muito bacana ah Casimiro porra bicho perfeita construção de personagem é absurdo objeto o Magnemite pode ele é um imã mas que ele é um sem personalidade maluco foda-se inventou na verdade não é inventou eu vou defender ele o anime o anime ele carregou muita coisa que quando você vê o anime quando você é criança tu olha e fala assim pô mano muito maneiro essa é a personalidade do bicho que nem o Quexley você vê no começo do vídeo ele vai lentamente odiando menos o Quexley ele porra um pato depois ele vê o pato com medo de casada ele pô mano um pato com medo de casada a personalidade que você conseguia atrelar ao desenho quando você viu o desenho ajudou hoje em dia você não vai ver o desenho de pokémon quem é que vai ver o anime de pokémon meu beijo camaleão perdão infelizmente vai ninguém ver imagina ver desenho legal fala do Fafet fala covarde Fafet confuso aipo isso aqui é um aipo pô foda-se tô dentro maneiro inútil esse aqui é uma merda mas o Dodri é pica esse pokémon aqui é bonito mas muita gente esquece também ele é horroroso irmão é meio merda mas isso é legal porque é um animal de verdade pô o Grimer vai mas o Monkey é pica o Monkey é sujeira pura tá maluco sujeira pura aditiva muito bom cara olha o Monkey não o Lazy falou aqui no chat camaleão carregando a audiência de pokémon exatamente não tem como abri a boca tá ligado foda o Sheldr tá o Cluster o Cluster o Cluster é mal o Cluster é aquilo se ele vê o Toxapex o Toxapex é literalmente o bicho que come o pokémon ele também é mal e o Toxapex ele se encaixa exatamente na questão de como o canto funciona bicho venenoso bicho do mal só que numa imagem tu não tem como pegar esse troço o Cluster ele é mal o Cluster ele te arrasta pra esquema de pirâmide ele é ele é totó o Toxapex é o esquema de pirâmide eu nem gosto do Toxapex perfeito isso aqui é perfeito castly round perfeito o Rengengar sorri neste momento perfeito o Onix cumpre o seu papel o Drauzi cumpre o seu papel eu não gosto muito do Drauzi não mas o Hypno ele vem legal o Hypno dá medo o Hypno só dá medo por causa de creepypasta da infância porque eu nunca vi uma creepypasta na minha vida porque eu tipo eu sou normal então eu nunca vi nada desses troços do Hypno Hypno Lula Bair nunca nem vi nada disso na minha vida nossa senhora vai lá com você com essa invenção no anime ele dá medo também não vi eu não lembro do anime o suficiente eu assistia na tv aberta então nunca tinha ordem direito não podia ver todo dia cada escola então ficando cagando eu sabia tipo a existência do Hypno tava lá e aquilo eu comecei na terceira geração não comecei na primeira beleza então eu não tenho esse apego barra medo barra tudo que ele tá falando da minha infância foda é que acaba de ofender todo consumidor de creepypasta a olhada pra câmera é por causa disso porque eu falei tipo foi a provocação foda essa duplinha aqui foda foda também foda-se voltou maneiro uma merda interessante que o Bono é foda tá isso aqui esquece Hitmoni e Hitmonchan caralho lá no alto vou defender canto Hitmoni e Hitmonchan é muito mais legal do que só que throw não dá a estilização do do Hitmonchan é muito absurda porra aí vai chegar aqui a hora do pô do Lick Tang né do 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 Magma mas vai Lick Tang é legal foda também peçonha pura doença porra esquece maneirinho eu achei que ele ia gostar mais do Raiden do High Horn que isso me agrada muito mas foda-se não que isso que isso ele não loucura tá isso isso pra mim é loucura forte ovo na barriga pode ser questionável mas é legal cadê o você tava falando do do lagarto barrigudo a barriguda com ovo não pode eu fico a chance aí é muito absurda cara é um bagulho muito esquisito tá ligado é a mistura de tantas coisas é a mistura de tantas coisas eu tinha um vídeo não tinha não eu tenho eu não vou fazer eu esquece fiz que vocês não ouviram nada o Tang ele é um piroca maconheiro nato foda o Tang do whatsapp é a nossa vitória Kangaskhan é legal também pô o molequinho aqui o molequinho Kangaskhan né o Rossi é fofinho o Kingdreff pica mas não tá aqui né o Goldin é meio merda o Seekin também foda-se também falei que era uma bosta importa muito mas vai foda Starman é foda tá caralho Mr. Miami meio piroca Sighter é pica a Jinx porra mais ou menos né parece um pouco a Suzana Vieira né meio vai tu vai pô pô cara olha que ele tem um ponto cara Electabuzz é pica e o Magma também o Pinsir é pica também mas a cara de bunda do Magma tu vai tu não vai falar mal eterno eterno coadjuvante do Sighter nem Jay Uner gosta do Goldin pô mano assim eu tenho fé que o Goldin na região da Índia vai 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 tipo crescer na popularidade tenho certeza absoluta não tem jeito o Taurus é legal né foda pô vai falar pouco do Taurus mano que isso o Taurus é absurdo cara tu falou do comedor de casado não vai falar do casado injusto isso aí injustiça o Lapras meu amigo tá brincando né o Lapras é foda o Dito é foda pra caralho esquece 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 pô na próxima geração vai ter a evolução do Eeve porra Eeve porra poeira Eeve chega também cara tem hora que chega galera acabou já deu o que tinha que dar o Eeve quando foi a última Eevee tem nove anos não tem tem deixa eu ver X, Y, Release, Date tem dez anos tem dez anos que não tem uma evolução nova do Eevee e que não vai ter mais e é aquele assim que a gente falou o tempo ele vira uma maçaroca que você não sabe é louco porra caralho aí se o Eevee comer pão e evoluir de tarde vira o Eevee do pão porra caralho já deu velho Eevee do pão é complicado foda-se o Porygon inexplicável foda o Malaito o Malaito não gosta falou que os outros eram Digimon mas o Digimon tu não chama de Digimon Porygon é literalmente o Digimon gosto muito vou ser sincero o Cabotops é pica e o Aerodacto esquece Casimiro tá brincando os Nolak é pica e esquece isso aqui isso aqui esquece e isso aqui esquece também pelo amor de Deus a famosa curiosidade Articuno 1 2 3 cara é loucura muito bom que é a famosa curiosidade todo mundo sabe essa curiosidade mas tem uma galera que não sabe tem uma galera que não sabe mas tudo bem absurdo não tem muitos poucos defeitos a segunda geração me agrada muito também mano se Chicorita se Chicorita saísse hoje em dia nossa senhora tenho pena do bicho muito pra mim todos muito fodas esse aqui é meu pokémon favorito Feraligator é meu pokémon favorito depois é o Scyther só pra constar ninguém perguntou tá aí o Scyther que isso que bullying mas a evolução dele é fofa o Scyther é mó maneiro cara que isso isso é uma merda também mas a evolução dele é maneiro isso é maneiro isso é maneiro também tudo tá perdoado por falar bem do Legion é e aí você vê ele fala mal da primeira e gosta da evolução porque ele gosta do monstro ele gosta do monstro a versão final isso é pô puta que o pariu o Crobat ele gosta do Legion como? porque o Legion é o melhor pokémon que tem o cara é top 5 melhores pokémon de todos imagina você odiar o Legion você não tem caráter odiar o Legion é a prova de que você não tem caráter ai mas ele não é tão bom nem você irmão você também não é bom você não sabe jogar bola você não sabe jogar você dá uma enterrada você consegue fazer um corte bem feito no vôlei nem todo mundo tem que ser bom em tudo irmão ele não é um bom pokémon mas ele é um bom companheiro ele vai tá lá por você quando você precisar então entenda isso essa é a realidade ei tá louco esse pokémon aqui é uma merda mas tem um cara na liga que usa ele lá que porra não tem que ele machuca muito mas foda-se não tem eu acho que não tem ninguém que usa um lantern decente tem alguém? eu não lembro também pichu não deveria existir essas porra não deveria existir jogaria Let's Go Legion, Kaká? não porque Let's Go é uma bosta mas eu compraria o jogo só por causa do Legion isso aqui não isso aqui serve pra porra nenhuma chato 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 o chato é muito brabo não tem como falar mal não o chato é muito maneiro é lindo isso aqui é lindo isso aqui é lindo de morrer lindo também ele tem dois gostos diferentes forte o sudowoodo é pica irmão pô super piroca da cabeça se o sudowoodo saísse hoje em dia moleque eu tenho certeza que seria o pokémon mais odiado loucura toy ninguém sabia como evoluiu quando era moleque só os nerds máximo maneiro não sei como a porra azul virou isso aí mas virou eu não gosto eu não vou responder não gosto desse trio aqui não não vou responder Casimo você tá vendo isso? tem um vídeo no canal que explica não vou falar qual é assista a todos foda-se isso aqui também não gosto não pô pode ser vai legal está desfeita a nossa amizade fala mal doi pra sacanagem legal acho maneiro legalzinho também o Quagsire é um cara cheio de boa intenção né parece um vizinho né um tiozão o Aspion é maravilhoso e o Umbram é coisa linda também maneiro também o Jouking é lindo maneiro também o Ruanow foda-se mas faz parte né o Albofet legal por causa do desenho faz parte o até vai o faz parte é sempre umas coisas muito bom parece um vizinho também é muito bom desenho o Girafarig é esquisito o Pineco é uma merda e isso aqui é uma merda também esse Pokémon é o mais esquisito da fase da Terra ele não viu evolução ainda dos normais o Gligo era legal mas mais ou menos o Stilex é maneiro ninguém lembra desses dois muito menos desse agora o Scissor o Pokédoco confirma o que ele falou sobre o Kufis é foda o Scissor é foda caralho o Chocó é legal né tu ganha ele na ilha mas ele vai ser um eterno Chocó aqui então foda-se o Herakwaz é pica também o Sneasel é pica também o Dead Juice é fofinho o Ursaring é foda não gosto do Slugman nem do Macargo mas tem que dar valor também porque é da geração que você gosta é é uma lesma de fogo né e ele é mó maneiro porque ele é baseado na lesma que vive no Magma que tem ferro na composição da sua casca é absurdo acho divertido pra caramba acho maneiro acho maneiro Corsola acho maneiro também isso mentira ninguém gosta desse bicho isso aqui virar isso é inexplicável é merda colossal não tem cabimento um peixe virou polvo eu sou maluco isso não existe isso não existe porra caralho o Deliband o foda é que a gente não tá vendo o chat dele também apesar que também no chat do Casimiro não deve dar pra ver hoje é legal pegada do natal molecada maluquice o caralho é 4 o carioca gosta de adicionar adjetivos malucos no meio do nada tá ligado não dá legal também maneirinho né maneiro escármore foda isso aqui esquece foda foda também Kingdra foda o round 1 eu tenho certeza absoluta que se a mãe visse jogava fora junto com as cartas de Yu-Gi-Oh facilmente não gosto dos dois mas vai beleza o fofo é fofo pô não gostar do Don foi sacanagem pô ele é elefante moleque pode com dois sem necessidade por que cara fizeram um bicho redondo uma merda o o o o o servo o gabigol o Hulk não não inútil maneirinho vai tem coisa aqui né eu gosto do Tyrogue e eu gosto do Ritmon Top também eu gosto eu gosto isso aqui não serve pra nada isso aqui também não serve pra nada mas eu acho legal foda-se que a cabeça dele é uma tomada você gosta de objeto? não serve pra nada também mas é maneiro isso aqui é uma complicação no terceiro ginásio que eu vou te falar maneiro a Blisser é legal isso aqui esquece né fodas três fodas foda que porra tava falando de Tyranitar né irmão tá brincando né isso aqui e isso aqui esquece né caralho olha a Luga a Luga parece que tá chamando pra porrada vem filha da puta essa é a última geração que eu vou destrinchar de ponta a ponta porque o resto eu quero que se foda pô ainda tem mais pô ainda tem mais 15 minutos é porque falta o resto o resto também eu gosto o Blaziken é pica eu gosto eu não gosto muito do Mastompe não tá ligado ele é meio meio que específico você aí você aí no palco o Mastitompe você é uma bosta psicótico e ele tem uma cor diferente dos outros dois azul verde não sei se percebemos o Combustion também tem uma cor diferente dos outros tal qual o Blaziken também o Thor será que ele é daltônico? nada a ver azul nada a ver o Swampert é pica porra esquece o Sceptile depois de três gerações o Sceptile é a primeira escolha de planta plausível beleza é a primeira o Barsaro não dá não dá o Venossauro não tem como a Chicorita é uma coitada a Chicorita é uma coitada vai tomar no cu Chicorita porra ninguém te quer pelo amor de Deus pode ter um Totodad pode ter um Sindacu pode ter uma Chicorita vai ser humilhado esquece gosto do Potiena bonito o Batiena é maneiro também o Zixagum é só pra botar H&M não tem jeito mas esse bicho é bonito também é um bicho que tem um pelo macio faz pra é um bom motivo é um bom motivo não é um bom motivo é o bicho que tem um pelo macio parte do show não tem jeito faz parte futebol é foda isso aqui é feio pra caralho mas vai beleza né o Ludicolo é legal isso aqui é feio pra caralho tá não me agrada bonito é bonito porra o Suelo é bonito faz parte também o Pelicano o caralho a quatro né legal porra o Raul se apica personalidade o Guardevoir é bonito bonito é bonito bom que ele falou o Guardevoir pelo menos isso obrigado é tá ligado é suas kits a única coisa boa que deu foi o streamer né porque isso é meio merda tem um streamer isso aqui é inútil puta que pariu que porra é essa nada a ver não também não sou a favor não sou a favor disso aqui também não sou a favor disso aqui também não sou a favor chegou a idade pô tu vê o Li também é um hater de roe é a idade é a mesma idade vocês velhos aí idosos é a idade também eu gosto até do Haryama sabia inútil isso aqui é inútil isso aqui é inútil também ele é o hater de bebês cara como é que você vai ser pai é assim casinha não pode ser hater de bebê isso aqui até que é bonitinho o Seibal Eye é um piroca olho de diamante tá ligado não tem jeito esse esse bicho aqui quando eu percebi que essa não era a cara dele e que ele tava de costas aí a minha cabeça virou um trevo né tá ligado puta que pariu uá isso aqui é foda foda bicho grande espinhudo que dá medo uma merda uma merda mas esse é maneiro moleque a cabeça do Electrike aqui o Electrike parece uma cuba de banheiro horroroso e no mais o que é uma cuba de banheiro e o caralho horrível a Rosélia é bonita traz a questão da flor né foda-se isso aqui se sumisse acabou isso eu acho legal faz parte né como é que valeu uma piranha né toda vez que tem um bicho que é um animal novo que não tinha antes ele fala faz parte virou um tubarão legal casimiro e casimirão acho legal também maneiro tem que ter esse é o primeiro pokémon gigantesco né gosto dessa evolução do número pro Camerupte maneirinha maneirinho Camerupte é pica esse pokémon é solto no pagode né tipo assim foda-se é uma tartaruga é porque já tem o squirt não pode ele é um hater de pokémon de animal repetido é o hater de pokémon de animal repetido loucura inútil ninguém liga ninguém nunca usou esse pokémon na vida inútil foda foda inexplicável a tartaruga virar isso aqui inexplicável foda foda inexplicável a tartaruga virar isso aqui tartaruga é absurdo tá tartaruga é louco inexplicável inexplicável isso aqui virar isso aqui talvez mas é foda pô o flygon é pica tá maluco o cacni é legal mas já tem lá o o o palmon tá ligado o digimon que já é igual essa porra aqui então copiou uma merda a otária é bonita não tem jeito isso aqui é meio escroto né parece que ele foi picado por uma abelha realmente é um caso a ser estudado mas beleza esse pokémon é maneiro mas falta personalidade pra ele ninguém usa essa porra você vai pra ele é legal o anime é louco né cara o anime o anime ele salva umas coisas eu tô aqui só só analisando nesse pedaço a partir deste momento concorda tem jeito merda isso aqui é merda uma merda esse pokémon é complicado hein se tiver earthquake foi pro caralho maneiro acho maneiro uma guilhotina aqui nesse bicho aqui oh meu Deus nos acuda hein forte foda-se uma merda muito foda muito difícil de evoluir maneiro acho maneiro legalzinha a interação mas tem uma hora que fica que enche o saco o que é que ele é um maneiro pirocaço da cabeça o chupetinho é legal uma merda horrível ninguém liga ninguém liga o absol é legal ninguém liga agora que é o festival de ninguém liga maneiro mas a evolução é inexplicável mas eu gosto isso é maneiro o waylord é legal achei que ia ser o festival de ninguém liga era o waylord não o wiring eu achei que era o waylord não tem um waylord tu é maluco foda-se não 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 foda caralho não tem como pseudo-lendário vai sempre agradar todo mundo salamence ah é a baleia porra metagross foda também foda eu gosto dessas evoluções eu gosto do látice da látice e do caiogre do grandão rai casa também eu gosto desses dois aqui vamos fazer um cálculo vamos fazer um cálculo isso é 2002 ruby sapphire release date é 2002 ele estava com 19 anos é 19 anos é 19 anos tem mais 7 não que 19 tem 9 anos 7 mais 2 9 anos é tá então tinha 9 anos com o nosso ruby sapphire tá ligado agora porra começa a ficar mais complicado não vou ver tudo né mas tipo assim eu gosto o tanto aqui ele já tinha 13 tinha 13 anos quando saiu diamante pérola twig é mais legal que o torterra porra isso aqui pra mim não tem cabimento tá ligado o tinteado é legal o infernip é foda embora eu sou porra eu sou empolhão na veia só que aí começa porra olha essa merda aqui tá ligado até aqui ainda vai porra vai porra maneiro tá ligado porra legal porra o flotso é legal isso aqui é impossível ser verdade olha essa merda pelo amor de jesus cristo tá ligado porra olha esse gato gordo aqui porra mas essa geração ainda isso aqui não existe porra olha essa merda cara o que é isso porra isso é literalmente o hunter porra o gartchop é legal porra o lucario é foda o lucario foi um grande acerto né não teve jeito tá ligado essa geração isso aqui é loucura isso aqui eu nem sabia que existia isso é uma merda isso ninguém usa é forte não tinha necessidade parece o pig não tinha necessidade porra não tinha necessidade porra o tango ele é foda porra não tinha necessidade não tinha necessidade isso aqui cara perderam a mão isso aqui também porra o togepi virou um porra olha isso eu esperava eu esperava a reação contrária eu esperava a reação contrária eu esperava ele falar bem das evoluções dos bichos de campo horrível aqui eu acho que poderia ter uma necessidade porque foda-se aí colocaram esses dois aqui né já começaram a se perder não gosto dessa porra eu acho maneiro esse pode gonzer erraram eu acho maneiro também isso aqui isso aqui é um assombro horrível esse é horrível esse é horrível também esse é um trabalho na liga que eu vou te contar feio também tem frost eyes na liga? concordo com o case não tinha necessidade nenhuma aí bom isso é verdade esse é maneirinho e os lendários ok maneiros não são maneiros são maneiros esse pokémon aqui é o lendário mais escroto que tem esse é o mais escroto desde que a gente chegou até aqui esse é o mais escroto ninguém liga pra esse pokémon ele ele é mítico foda-se ele é mítico um abraço pro mítico é uma merda esse pokémon ninguém liga ninguém liga pô foda eu acho ele foda dá pra gente tentar fazer uma porcentagem de quantos ele gosta por geração aí a gente consegue fazer a database foda eu sou foda que tudo a Glace usa o Frozen no Horas a gente tá falando de Diamante Pérola ele foi supondo com a Sky Rax não exatamente por isso que ele não falou ele falou até aqui exatamente porque vamos chegar em coisas piores na cabeça dele fodinha vai isso aqui também ninguém liga o Aseus é pico aí agora porra o Samorot é bolado o Samorot é a única escolha plausível aqui e é legal e é legal porque o Samorot é o único deles que veio de região do Japão então eles fizeram o design dele baseado em designs anteriores ele é todo cheio de ponta ele é pra representar o passado é é muito bom cara essa porra é uma cobra uma cobra como é que isso anda cara da mesma forma que é uma cobra rastejando porra pelo amor de Deus agora porra eu achei que ele ia virar um bagulho grandão assim o Samorot é foda eu gosto isso olha essa merda olha isso aqui cara não vou tolerar esse tipo de comportamento com os macacos de Nova isso aqui cara que que é isso olha isso cara que que é isso zebra elétrica pedra o que que ele faria com a zebra vamo lá vamo lá o que que ele falaria com uma zebra de pokémon sabe o que ele ia fazer de fogo igual ao rapi dash não ia é perfeito pra ser o bicho elétrico não tem como deixa eu só responder a mensagem aqui pedra algodão morcego furão furão é legal isso é uma merda pra mim esses dois estão ok porra tipo assim não dá o pô o crocodile é pica pontudo tem que ser falado aqui também que eu não sou bobo isso aqui olha isso cara que porra é essa cara que merda mano porra que merda pokémon é um sarcófago velho que porra caralho olha isso aqui cara isso aqui é um pokémon de lixo pra mim não tem cabimento porra isso aqui pra mim é um pokémon de lixo não só pra você amigo olha isso cara parece o pokémon inicial de agora eu nem sabia que existia essa merda esse é uma loucura também tem na liga né eu que eu apanhei pra esse bicho isso é uma cama merda ele jogou olha essa porra isso aqui é impossível isso aqui é um lixo lixo eu adoro eu adoro o a base tipo esse objeto é muito ruim não pode ser esse objeto esse objeto aqui pode porque pode é muito engraçado é muito divertido e uma que é o que é falta de saneamento básico aí os caras criam vários pikachus em volta dos pikachus aqui é tudo ó tudo merda isso aqui até vai vai bonitinho vai merda merda perguntei na merda merda é muito bom ele faz de propósito só pra vocês saberem importante lembrar pokémon vela merda pokémon lustre merda porra merda esse é maneiro mas moleque não dá é muito bom porque você olha pro bicho esse é todo pontudo ele vai gostar não dá é muito bom não é tu não é larvitar e tu não é tiranitário irmão tu é uma merda tá ligado eu quero ver a opinião dele sobre o hydragon eu quero muito saber a opinião dele sobre o hydragon esse eu acho fofinho esse é bonitinho isso é uma merda isso é impossível isso é impossível é inacreditável é o que eu falo ninguém vai ler a lore do seu bicho irmão isso aqui é um olha esse pokémon tu olha pra ele tá ligado uma merda horrível isso aqui parece que foi uma criança de 7 anos que pintou do nada botou a cara vermelha uma merda é o hydragon eu não entendo mesmo não horrível também isso aqui isso aqui é coisa do como é que é o nome puta esqueci cara o desenho que passava caralho que tinha um puta esqueci Bakugan isso aqui é a cara de um desenho que tinha um caralho esqueci o nome cara que parece o Michael Azalski o personagem ah Monster Rancher Monster Rancher não vou lembrar nunca não era medabots não medabots não era assim não Monster Rancher rei dos monstros é isso isso mesmo parece que veio diretamente de lá e por isso que é bom eu não posso botar essa cena né porque nunca sabemos que eu vou tomar de copyright eu sou sem personalidade acho maneiro isso aqui também embora isso aqui por caralho sei lá isso é assombroso horrível horrível também ele não gosta do Hydreigon ele não gosta do Hydreigon não é possível o Volcarona eu acho uma merda também ele é mítico também é uma merda eu gosto do não na moral odeio Hydreigon horroroso o Volcarona horroroso o Cobalho no Terracial Virizel os cães aqui por cães ah por isso que ele gosta é por isso que ele gosta porque é o caso de Enterracosicune porque ele chamou de cães sendo que nenhum dos três nenhum dos seis é cães nem esses três nem os três lá de trás eu não gosto disso aqui pô o Kel mandando durante a Gen 5 no chat é absurdo cara o outro lá atrás falou Skarmel e Ned Rowen durante a Gen 5 mano ao mesmo tempo aqui não gosto isso aqui é do Mario tem que votar a versão encarnada encarnada porque pô não dá essa aqui essa aqui Gen 1 nunca vai gostar que Mario não sei pô uma merda agora o Kyurem bate legal eu gosto dos lendários aqui o Kyurem todo pontudo cara é muito engraçado cara também maneiro isso aqui não existe um lendário ser um pônei é o caralho isso aqui também é uma merda isso é inacreditável tá ligado isso aqui eu recuso que sejam iniciais não pode Casimeiro agora a gente tem um problema de verdade isso aqui também é uma merda desculpa é engraçado porque eu eu vamos lá meu irmão mais velho tem 5 anos a mais que eu e ele parou de jogar na terceira geração quer dizer na quarta ele é boomer de quando você é boomer e aí eu e meu irmão mais novo que jogamos Pokémon até hoje gostamos de Pokémon até hoje a gente pegou quando ele tava lá visitando a gente tava lá visitando minha mãe na verdade a gente tava conversando sobre isso aí meu irmão mais velho entrou no quarto começou a falar com a gente aí pô a gente falou assim pô vamos fazer um teste aqui aí a gente pegou aquele o site do Descubra-se 10 Pokémon Favoritos aí a gente sentou ele ali pra poder ele fazer o teste de 10 Pokémon Favoritos pra ele conhecer ter Pokémon novos que ele não conhecia e aí ele foi fazendo foi fazendo fazendo e eu e o Gustavo lá conversando meu irmão mais novo a gente conversando aí daqui a pouco o meu irmão mais velho ele vira e fala terminei quando a gente vira pra ver o 10 pra ver o outro dele e a gente vê o Del Fox ali em cima a gente entra em choque a gente entra em choque o cara falou adorei esse bicho achei ele muito brabo nossa irmão mais velho J.Muner largou na quarta geração adorou o Del Fox aquele foi o momento mais whiplash que eu já tive na minha vida eu simplesmente eu fiquei em choque completamente por quê? por quê? por quê? é absurdo cara é absurdo eu fiquei em choque demais um boomer gostando do Del Fox e aí você vê como realmente gosto é uma coisa muito louca gosto é uma coisa muito maluca se você pegar dois J.Muner pega cinco J.Muner coloca numa sala e começa a mostrar bicho novo você vai ver todos eles brigando porque é literalmente a questão de gosto eles vão perceber cara verdade né opinião não é que tudo novo é ruim que tudo velho é bom é que eu sou chato um beijo pro meu irmão o mala mas ele gosta do Del Fox é porque é foda que caralho você tá concorrendo com o Greninja mas vai tomar no cu cara tu é uma foca com um galho pegando foca ele quis dizer fox mas fogo na mão que porra foca é complicado é essa pelo amor de Deus ele não entendeu que é uma referência a Harry Potter é injusto é injusto pra caralho só que pô o Greninja é horroroso tem que ser dito aqui a realidade já não é horroroso não só porque competir com o Chespin é complicado culpa vai tomar no cu também facilitaram tudo foca não um lobo desculpa falei foca ele quis dizer fox tenho certeza que ele pensou por causa de fox foda-se o Greninja é foda muito foda não tem jeito uma merda ambulante esse é maneiro tá não tem jeito talonflame é legal todo cheio de arestas pontudas cara que coisa maluca né horrível horrível ok horrível horrível é porque é o Pyro também não é o de Jubão isso que é complicado é maneirinho isso aqui é maneirinho alguém falou no chat lá quando a gente tava falando do Primeape a gente falou que ele ia gostar do Pangoro gostar do Pangoro horrível porra olha isso aqui olha isso cara aqui 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 os caras tão espancando a inteligência do zero humano olha isso aqui velho olha isso cara complicado defender o Bill na comem olha isso cara pelo amor de pô ele não gostar do Tarentro também aí já é demais como tu não olha tu olha pra um Tiranossauro Rex e tu não para um minuto ele tá ele tá completamente cego ele tá completamente cego ele tá pulando por cima tipo eu dei o tudo tudo nossa que bosta olha pro Tarentro caralho o Dedene é o meu pau porra que porra de Pokémon esse tá se rantaram com Pikachu esse é maneiro o Raulute isso é é muito bom é proposital você fala muito mal e depois você vai ah mas isso aqui é legal é muito engraçado é uma loucura Pokémon chaveiro vai tomar no cu que que é isso porra esse é lendário o Xenas é bonito uma merda horrível horrível ouviu alguém falando no chat tipo ele vai será que ele vai odiar o Aivelton? tá respondido vai jogar Sonic filho da puta pra ficar coletando moeda isso aqui é impossível ser verdade aqui é legal esse Pokémon é maneiro eu adoro isso cara esses iniciais e o Incineroar também isso é uma loucura horrível tucaninho maneiro vai eu adoro isso cara é muito bom tipo tudo isso aqui é muito engraçado a loucura chegou pra abafar pô quero ver a opinião dele sobre o Crabominable vai ser absurdo você gosta do Metapod Metapod você vai gostar por causa do desenho né pulou eu não vi a opinião dele sobre o Crabominable isso isso aqui é uma loucura isso aqui parece que alguém tá vestido de burro olha isso cara um colar um colar cara porra fala do Gullizopode cadê o Gullizopode fala pô pulou para de pular Casimiro Miguel é porque tem que ser minutos pra acabar né é complicado porra isso aqui também é uma merda muita gente ama né é uma merda que porra é essa cara porra eu guardo eu guardo o chat começou a xingar ele certeza isso aqui é uma loucura olha isso aqui pô mas quer saber do Camo olha isso aqui cara bom aí pô beleza eu não acho feio pra caralho isso aqui também isso aqui é uma loucura cara isso aqui não é Pokémon não pode ser Pokémon cara mas é esse o ponto é porque você mano design não tem como cara não tem como ganhar isso aqui é outro desenho velho olha isso aqui cara origami alguém tem que desenhar mas é isso mesmo Casimiro é pra ser origami para gente corre pelo amor de Deus cara coloca um articulo do lado dessa merda isso aqui é um papel porra tenho péssimas notícias isso é um pa os araora isso aqui é um ele sempre para pra falar disso de um bicho que é todo cheio de aresta cara é muito engraçado pô mano a inteligência artificial pura é tipo é o prompt a cabeça do Casimiro é um prompt sabe fazer uma coisa é muito engraçado é uma loucura não vou nem comentar isso aqui também não vou nem comentar essa merda também não vou nem comentar eu gosto eu gosto desses iniciais tá é isso que eu ia falar o Cinderões tem a cara de que ia gostar com a arma d'água é maneiro eu gosto Corvinite fala do Corvinite isso aqui tava legal não tem que ver o Corvinite de braço aberto isso aqui é fofinho né cada um tem um zig zag um que merece né eu não tenho problema com esses dois eu tenho problema com esses tenho problema com isso aqui também não gosto também não gostar do Dreadnought é uma coisa muito estranha não teve não teve o arestoso Dreadnought não chamou ele of isso é uma loucura o senhor não faz mal da maçã não maçã não o bicho vira uma torta de maçã irmão ele é explicável maçã é bem explicável é uma torta quebrou maçã torta de maçã vai tomar no cu absurdo a cobra é inacreditável tu passou por uma por uma Ekans pra chegar nisso aqui vai tomar no cu não dá ele não chamou de cobra fimose tá bom já estamos ganhando esse bicho é uma piroca da cabeça pode ser que seja legal não esse até que é legal não vai tomar no cu não Pokémon Diabo isso aqui é Digimon cara tem um vilão no Digimon que é essa porra aqui não tem eu acho que eu acho que tipo o Devimon também é parecido em questão do visual não gosto também meio maluquete da cabeça aqui isso aqui é sacanagem vai tomar no cu isso aqui cara porra tava lá o Farfetch'd com o hype dele de boa virou uma espada ele só queria ficar é o Pokémon Sword isso aqui é uma loucura isso é uma gota de foda-se não dá ele se parou de falar isso aqui é um absurdo chantilly é putaria não esse Pokémon ele é como é que eu posso dizer misterioso saco é misterioso isso é uma loucura isso é inaceitável isso não dá eu gosto dos assens e dos amazenta eu acho maneiro tá ligado fala do Shifu fala do Shifu o alternato isso é uma merda foi aqui que começou a desandar tudo uma merda só agora que começou a desandar Pokémon Pokémon hacker do caralho tá ligado puta merda isso aqui eu nem sabia que existia mas não sou a favor também isso é uma loucura alguém quem falou falou do Shifu achou que ele ia gostar tava errado tá ligado isso não isso não cara isso aqui é sacanagem pô teu cabelo gostaram não 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 o que é isso cara o Saring virou essa porra ficou fudido não porra caralho é o Pokémon Shippuden isso aqui o que é isso a Shippuden reversa não isso aqui é uma loucura cara vai tomar no cu olha isso cara é um dia aparece o ele das meninas super poderosas parece um clipe do Lil Ness o diabo uma cobra em volta com um coração em cima de uma só voltou a aparecer o pinto dele o bagulho é horrível cara porra não dá tá ligado aí o que eu falo cara o fã do Pokémon ele aceita tudo cara porque o Pokémon é o jogo da vida mesmo Pokémon é foda agora caralho tu pega o Mewtwo eu tava na dúvida quando ele começou a escutar pra cima se ele ia falar do Mewtwo ou se ele ia falar do Charizard eu tava na dúvida em qual dos dois que ele ia sair na porrada com uma porra como é que o Mewtwo é mau o Mewtwo é mau o desenho o desenho é é a magia o Mewtwo é maluco é a cabeça do Mewtwo é indecifrável ele vai matar geral se permitirem tá ligado ai cara o desenho o desenho é muito bom cara ele é psicopata eu acho que essa porra aqui cara nem sei quem que é o lendário disso aqui isso aqui é brincadeira isso aqui é um código de computador caralho não que o Mewtwo não seja também tá ligado mas porra olha isso verdade não que o Mewtwo não seja eu te esqueci desse pequeno detalhe o Nidoking é foda tá ligado o Aresta o Nidoking é a definição de Aresta porra enfim fica ai né o Alakazan o Alakazan é foda o Alakazan é melhor que toda essa geração aqui puta que pariu só o Alakazan vou botar até o cadabro isso aqui é inaceitável é inaceitável isso caralho pô isso aqui é coisa de maluco olha o Charizard olha o Blast tá bom já conseguimos entender já conseguimos entender o Casimiro parece que tem dois vozes na cabeça dele lutando quase cara muito engraçado um beijo Casimiro mas é muito divertido ver isso pô não dá cara não dá para cá é gosto do Casimiro porque ele tem noção que é de um Unir e as vezes perde se perde no argumento mas também é pela cara é de novo é pela diversão não tem como nada do que ele tá falando é realmente importante ele sabe disso ele tá se divertindo não pode passar raiva vendo um bagulho desse é por favor gente não é importante não é por favor o chat com raiva é absurdo tá tudo bem vocês podem ter amigos que tem mau gosto é normal é normal tá pulando de um idoso para outro vamos agora para o próximo idoso que a gente vai ver aqui rapidinho como o vídeo vai ser provavelmente mais dinâmico eu não vou a gente não vai enrolar muito esse vídeo deve ser mais rápido que o vídeo do Casimiro né porque uma hora e quarenta vendo um vídeo de 35 minutos do Cazé é realmente uma coisa louca cacau amigo do Cazé não eu só moro no mesmo estado que ele tá tudo bem ok tá tudo bem Obrigado.